Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos experimentar as Pringles que nós encontramos aqui em Portugal. Nós fomos em diferentes supermercados e só encontramos essa variedade. Que é, obviamente, a original, cheese, onion, presunto e queijo, ervas e, assim, ervas e, sei lá, salgado do mar. E pizza, apimentada, páprica, sal e vinagre e creme de cebola. Não, é creme? Sei lá, creme... Ah, não, acho que é aquele creme... Surcream, acho que é aquele creme mexicano. Que é o cremezinho, aquele de coisa e cebola. Creme e cebola. Ah, o que mais? Nós vamos fazer uma batalha de qual que a gente gostou mais. Então, a Eli vai escolher um ranking, sei lá, de três que ele gostou mais, da pior pra melhor e eu vou escolher um ranking de três também. E a gente pode finalizar também pensando qual que são as melhores. E nós estamos com fome, estamos loucos para comer e começar. Vamos fazer essa batalha de Pringles, então. Vamos lá, conta. Então, vamos começar pela Pringles original. Que é o gostinho normal, que todo mundo conhece. Que lá no Brasil eu comprava uma vez por ano e, olha lá... Eu não conheço. Tu nem conhece, né? Porque no Brasil é muito caro. E falando nisso, a gente gastou 1,99 euros para comprar cada uma delas. Normalmente o preço é R$2,75, mas elas estavam na promoção de R$1,99 e por isso até que a gente aproveitou. Pra mim é melhor. É. Pelo que eu sei, a Pringles é tipo uma batata... Sei lá, um purê de batata, aquele frito, uma coisa assim. Não sei o que que é, mas ela é muito boa, ela é boa. A próxima que a gente vai é pra essa daqui, que é a Rem & Cheese, que é presunto e queijo. Tem até ali umas torradas ali, um porquinho, que já não gostei muito dessa parte, né? Lembrou... Fandangos de presunto. Olha o cheiro. Fandangos de presunto, que lembra? Bem boa. É boa? Pra quem gosta desse gostinho de presunto, tem fundinho de gostinho de queijo, né? Próximo é Cheese Onion, que é cebola e queijo, que a gente adora coisa de cebola, cebola e salsa, essas coisas. A gente adorava cebolitos no Brasil. É difícil fazer o ranking. Eu acho que essa daqui, sal e ervas, eu acho que eu vou gostar. Eu acho que eu dou. É. Gostinho de orégano. Não é ruim, mas não é minha preferida. Essa daqui é sal e vinagre. Eu acho que eu não vou gostar muito dessa e nem ele. Vamos ver. Ei, gente, cheirão de vinagre. Eu... Ei, gente, cheirão de vinagre. Eu gosto de vinagre na salada, sabe? Só que eu não gosto do cheiro. Hum, muito gosto. Muito ácido de vinagre. Muito forte. Essa é muito ruim. Nossa senhora. Sabe aquele ácido do vinagre? Ah, tá, porque eu tô todo arrepiado. Não forte. Ah, eu tô todo arrepiado. Eu já vi eu até as pernas. Páprica. Nem sei o que é páprica, na real. Acho que tem uma pimentinha aí, hein. Uia. É vermelhinha. Hum. Tá boa. Gostinho de dorito com um pouquinho de pimenta. Não sei que tem muito gosto de dorito, mas... Não gosto muito. É que esse gostinho tipo de dorito tá me enjoando um pouco, sabe? Agora essa daqui, que eu acho que a gente vai adorar, que é esse, o cremezinho, o sour cream e cebola. Acho que esse a gente vai gostar. Esse aqui vai ser pro filme depois, do Netflix. Bem suave. É, mas... É tão suave que ela não tem gosto. De nada. Hum. Não vou alcançar a água, porque a gente tá... Essa é boa. Agora que eu quero ver... O senhor que não gosta de... Ahn... Pimenta. Pimentas. Vai provar a Pringles Pimentas. Hum. Vou botar isso aqui no arroz e feijão, né? Vou botar isso no cachorro quente, assim, que nem batata palha. Eu não sinto muito o gosto dela. A pimenta não sinto o gosto. Eu sinto arder na língua. Só a ardência na língua, mas o gosto não tem muito. É um gostinho. É. Comparado com o que tá mostrando aqui na caixa, não tem nada. É muito ardida. O Carlinho Stroll fez um vídeo de Pringles, até isso também, um dos motivos que a gente se lembrou de fazer esse vídeo. E tem uma que ele diz que é super apimentada, né? É, não. Não lembro se é essa. Arde a língua um pouco, mas eu odeio pimentas e não tá muito suportado. E essa daqui é pizza. Tá curioso pra saber essa. Essa aí sim. Eu quero saber como é que é gostoso. É assim. Porque todo mundo diz que, nos vídeos que a gente vê, todo mundo diz que tem bastante gosto. É um gosto de tomate. Tomate tem o alégano. É. Um gosto de tomate. Mas é boa. Um gostinho de molho de tomate. Agora eu rinto. Eu achei que ia ser difícil, mas eu acho que não vai ser tão difícil, não. Só pode escolher três e, tipo... Minhas três já estão aqui. Não sei se você concorda. Tem outras boas. Tem outras boas aqui. Essa daqui. Não, minha perigua. Eu não gostei muito também. Essa aqui. Essa daqui também é bom. Vinagre. Essa daqui é muito gosto injetivo. Vinagre, tu concorda? É, vinagre tira. Você pode jogar pela canada. De pizza eu não fui muito também. Porque tem gosto de tomate, não sei o que é. Agora... A de... Essa daqui. É muito boa. De presunto eu não gostei muito. Não gostou muito. Ela vai mandar mais. Eu acho que essa daqui pode ficar na manhã. Pra ti? É, eu só... Vamos experimentar uma indicada pra ver o ranking. Meu gosto, eu acho que já sei. É, isso aqui é só de me lembrar o cheiro do sandano e já me... Já desagre. Essa daqui é muito boa. Quer cantar? Não. Essa aqui tá minha em primeiro lugar. Já sei. Essa em primeiro lugar. Qual que é a que tu gosta é essa aqui de Thiesel, né? Tá. Tá. Deixa eu experimentar uma dessa primeiro. Essa é boa, Thiesel, né? É boa, mas ela tá em terceiro lugar. Terceiro? É muito terceiro. Aqui eu tô em dúvida. Qual que é a melhor? Mas deixa eu ver a... A minha volta tem um gosto muito bom. Só que aquela aí pra mim tem um gosto muito bom. Eu vou deixar assim, com essa em primeiro, porque é um sabor diferente. E essa como é original, eu vou deixar em segundo lugar. E essa em terceiro? E essa pra mim é em terceiro. Então, presunto e queijo, primeiro. Original em segundo lugar. E a Thiesel em terceiro. Beleza. Então pra mim é a primeira Thiesel, a segunda Sur Creamy Onion. E a Seasalty Herbs. Eu gosto mesmo de essas ervinhas. Tipo, esses gostos de ervas finas eu adoro. Imagina com molhinho assim. com cheddar que não tem aqui, igual do Brasil não existe e a gente vai comer um miojinho também botar esse miojinho em cima lembrando que de fora pra dentro é as preferidas, então minha preferida segunda preferida, que seria a terceira que é a primeira dela preferida mesma coisa, preferida dela segunda e terceira preferida então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo foi bem fácil de fazer lembra quando ela fez o do chocolate que eu falei que queria fazer o do salgadinho não foi com as marcas que eu queria fazer mas eu gostei de ter feito mas já foi alguma coisa é por causa que eu nunca tinha experimentado então eu não sabia quais eram os sabores de nenhuma nem da original, em tese eu sabia o gosto, mas achei bem bom eu espero que vocês tenham gostado nós queríamos mostrar os diferentes sabores de Pringles aqui em Portugal além disso, o preço que é bem diferente do Brasil e também dar a dica de produtos do que a gente gosta e como a gente também gosta de ver esses vídeos de experimentando comidas e tal nós também queríamos compartilhar isso com vocês então se vocês gostaram deixem um like não se esqueçam de avaliar o vídeo e por favor se inscrevam que é muito importante pro meu trabalho se desenvolver e a gente vai terminar o vídeo por aqui porque a gente tem outros vídeos pra fazer pra vocês senão ele vai comer tudo aqui antes que dê problema porque tem que guardar pro filme do Netflix então tá pessoal até mais tchau tchau catch over que não tá super tuve e aqui o Caribbean meu Deus cara e EU 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 E aí, né? Pérena, não vai ter como uma cara. Eu não sei se eu gostar de você gostar de você.